Olha aí, esse é o cara. Gente, eu tô aqui com o Diogo e ele vai explicar qual que é a atividade de hoje. Boa tarde, eu sou o Diogo, sou do coletivo Coração, Lula Livre. A ideia do nosso coletivo é produzir materiais para a campanha Lula Livre. E hoje a gente vai fazer uma oficina onde a gente vai ensinar a galera a fazer estêncil, cortar o estêncil, desenhar e aplicar em vários materiais diferentes. Talvez vocês tenham visto por aí na internet, ou nos atos mesmo, Lula Livre, um pessoal com uma faixinha escrito Lula Livre. Foi a gente do coletivo que fez, a gente fez e já distribuiu 7 mil faixinhas do carnaval até agora. Então hoje uma das coisas que a gente vai ensinar a fazer é isso. Para todo mundo que quiser poder produzir sua bandeira, sua faixinha, pintar sua camiseta Lula Livre. Valeu, Diogo. Boa tarde, a gente vai começar na nossa oficina de estêncil. Sou Diogo, sou do coletivo Coração, coletivo que se propõe a fazer materiais e agora ensinar o pessoal a produzir material com baixo custo em casa para a campanha Lula Livre. Hoje a gente vai fazer estêncil, que são superfícies cortadas e pode usar vários tipos de materiais, que eu vou mostrar para vocês, onde a gente corta o desenho que a gente quer aplicar no material, que pode ser tecido, papelão, madeira, o que for. E onde estiver cortado não vai passar tinta. Eu vou mostrar hoje alguns tipos de materiais onde a gente pode cortar o estêncil, como cortar o estêncil e a gente vai aplicar em alguns materiais diferentes. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz são essas faixinhas. Essa daqui foi silcada, mas a gente faz muita faixinha com estêncil e a gente já entregou, do carnaval até agora, sete mil faixinhas na cabeça. Aqui, olha, um estêncil Lula Livre. Eu uso principalmente o acetato, se comprar em papelarias, essas coisas com material fino. Ele é fininho, fácil de cortar, custa R$ 1,80 a cada folha, a três, que é desse tamanho, então dá para aproveitar bastante. E ele é transparente, que ajuda as pessoas que como eu não sabem desenhar. Depois eu explico o porquê. Mas a gente pode cortar o estêncil em papel craft, cartão. O craft é um bom material para o estêncil, principalmente quando eu uso spray, porque ele absorve bem a tinta, então dificulta borrar. Então, muita gente que usa o craft, esse daqui é um craft mais grossinho, mas pode ser daqueles de brulhar a pano, essas coisas assim. E um material muito usado pela galera que faz o estêncil, que é a chapa de pulmão. A chapa de raio-x, que normalmente eu não uso porque ela é meio tóxica, porque ela usa um óxido de prata para revelar. E ela é muito pouco transparente, então isso atrapalha quem não sabe desenhar. Por quê? E isso vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, vai ser riscar o estêncil. Como eu disse, eu não sei desenhar. Tem um jeito de limpar a chapa de raio-x, que é lavar com água sanitária. Ela é de acetato também, ela é isso daqui sem produto químico. Ela fica azul clarinho. Então, eu imprimo o que eu vou desenhar, coloco embaixo do acetato e risco com uma caneta, com uma caneta permanente, porque ele não vai sair na mão muito, coisa assim, então fica fácil de usar. E a ideia, isso ajuda bastante, e pode riscar em qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho feito, eu tenho uns estêncil aqui, vai ver depois, porque eu usei esse cartaz do Lula. Então, daí já tem um desenho grandão e tal. Outra coisa que pode fazer para riscar o estêncil, é projetar de alguma forma sobre a superfície que você vai riscar. Tem gente que usa projetor, coloca na televisão e risca aí em cima e tal. Tem várias formas de fazer isso. Então, cada um usa a criatividade que tiver disponível. E uma das coisas do estêncil, como a gente tem que cobrir a área onde não vai tinta, a gente sempre tem que deixar emendas, porque você não pode ter uma área coberta, solta. Tem como usar, vou mostrar depois, mas em geral a gente tem que ficar tudo bem emendado. Daí tem, às vezes, alguns estêncils que ficam meio esquisitos, porque você tem que fazer, a gente chama de ponte, você tem que fazer a pontezinha das partes. Por isso que, às vezes, tem alguns estêncils de letra, que o A, o O, essas coisas são fechados, né? Não tem o contorno da letra, porque não dá para fazer. E hoje a gente vai aplicar o estêncil com tinta serigráfica, tinta de silk screen. É uma tinta mais grossa, então ela borra menos do que a tinta de tecido. É lavar, na hora que a gente está usando, dá para lavar, então qualquer errinho dá para corrigir. E depois na roupa ela não sai, não mancha, dá para usar, dura bastante tempo. E a gente vai usar spray, que é muito bom, porque ele é muito rápido de aplicar e ele seca muito rápido. Em 5, 10 minutos já está seco. Então, uma ação na rua, para pintar camiseta, bandeira, essas coisas, o spray é muito bom. E a gente vai aplicar sobre o tecido, eu trouxe umas camisetas bem velhas, para a gente brincar bastante. Cartolina. Cartolina dá para usar para fazer cartaz, dá para fazer cartaz para segurar na mão, e dá para fazer pirulito, como os que a gente levou no último ato do Lula Livre aqui na Avenida Paulista. E dá para fazer colorido, então. É muito mais barato do que um xerox colorido. Mas visualmente fica bem bonito. E a gente vai aplicar também sobre um dos produtos que a gente mais aplica, que é... TNT. TNT. A gente trouxe um monte de TNT cortado de um tamanho... A gente achou legal, que é uma bandeirinha. Então dá para pintar a cara do Lula, dá para escrever o Lula Livre, mensagem contra a reforma da Previdência. E o TNT é um material bem legal, porque ele é barato. Um rolo de 50 metros de TNT custa em torno de 40 reais. 40 a 60. 40 a 60 reais. Tem 1,40 de largura por 50 de comprimento, não é muito TNT, é bem barato. Ele é fácil de cortar, ele é lavável, ele não solta tinta. E depois de 6 meses, se você jogar fora, 6 meses... 6 meses ele degrada no meio ambiente. Esse retângulo é de quanto? É? Esse retângulo, hein? Ele tem... Mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos... Não. Não, é 50 por... Não, é 50 por... 50 por... 60 por... 70 por... Acho que é 45 por 70. 45 por 70. Tá. Então é um tamanho bom para segurar assim. A gente trouxe também uma coisa que a gente vai começar a fazer, que o pessoal do coletivo Alvorada, lá de BH faz, eles chamam de faixa de bolsa. Essa aqui é um pouquinho maior, ela tem 1 metro, mas em geral ela tem 90 por 20 centímetros, um tamanho legal para você escrever lula livre. Nas fotos e nas manifestações, isso aí é excelente. Eles fazem em amarelo e preto, né? Destaca. As do coração vão ser... Vermelho e preto. Vermelho e branco. Ah, vermelho e branco. Ou de várias coisas. Ou várias coisas. A gente está pensando. Teve algumas doações do coração para o coetivo Alvorada, foi feita uma ação pro Lula livre no último jogo, que aí fizeram faixas verde-branca. Eu vi a foto. Ficou muito bom, né? Verde e branco. Essa é a mesma coisa. O antifascista ganhou faixinhas verde-verde também, então a gente tem que ter... E a democracia vai ganhar preto e branco. A democracia corinthiana. A democracia corinthiana. A gente vai dar para os palmeirenses, a gente vai dar material também para os palmeirenses. É melhor, né? Nós queremos um tricolor também, umas faixinhas... Não é, Paulinho, nós queremos... Ó, Paulinho. De burguês, eu não estou falando. Daí essa faixa chama faixa de bolsa, porque a ideia é o militante ter a... A faixinha na bolsa e aparecer uma oportunidade, alguma coisa. Tem uma live da Globo, do Jornal Nacional, do Lula Libre. Botar na cara do repórter. Na cara do repórter. Se chega o bolso mínimo do MBL para te filmar, você coloca na frente. Tem vários usos, tá? Então é isso, gente. A gente vai começar alguma dúvida. Então, hoje é assim. Primeiro a gente vai riscar os extensos, depois a gente vai cortar. Para cortar, pode usar qualquer objeto cortante, mais comum, estilete. Mas eu gosto de usar listuri cirúrgico. Acaba até que saindo barato. Um cabo custou R$13,00. É para achar por menos. E a lâmina é entre R$0,40 e R$1,00. E é fácil de trocar. Outra coisa, na hora de cortar, usar o estilete, sempre lembrar que a lâmina vai gastando. Ele vem, inclusive, com umas marcações para ser quebrado. Para estar sempre muito afiado. Um estilete mais ou menos afiado não vai cortar direito. Pode estragar, pode se machucar. Para aplicar a tinta de silk, a gente vai usar rolinho para pintar as faixinhas. Por exemplo, no nosso canal do Instagram tem uns videozinhos. É bem prático, é bem rápido. Por isso que a gente conseguiu fazer tantas, inclusive. Mas dá para aplicar também com esponjinha. Eu trouxe algumas. Só para treinar. Às vezes uma coisa mais delicada, com mais detalhes. Com a esponjinha vai melhorar. Cores diferentes. Cores diferentes. Tem diferença do spray. O que? Tem diferença do spray que usa na camiseta para outro? Não. Qualquer spray. Mas eu recomendo esse daqui da NOL. É um spray feito para grafiteiros. Ele é diferente que a pressão dele é menor. Então ele borra menos. Uma lata de spray da NOL custa R$16,00 na galeria do Rock. Então é um custo-benefício muito bom. E eles têm uma cartela... Eu esqueci de trazer, ó. É, mas quase 150 cores. Eles têm quase 150 cores diferentes. Então dá para fazer muita coisa bacana. E para aplicar o spray na camiseta... Eu assistindo vários vídeos no YouTube... Desenvolvei uma técnica que é passar uma cola para fazer isso também. Eles chamam de cola permanente. O verso distense fica parecendo um post-it. Ele cola, mas não cola muito. Então daí ele gruda bem na camiseta. É por isso que não faz. É só ver a camiseta da... Da Raquel que eu pintei. Dá para ver que a letra está bem retinha. É por causa da cola. Essa daí estava com bastante cola. E a ONU tem muito detalhezinho, né? Então ele segura mais a tinta e borra menos. É a do Thiago. Eu fechei e vim com a minha. Ah, do Thiago. Do Thiago é mais delicadinho. Ela é com mais detalhes. E, ó, essas duas folhas também. Daí eu pintei primeiro o vermelho. Depois eu cobri o vermelho. Pintei. Eu vou dar uma pausa. Eu coloquei aqui para gravar. Esses espaços aqui, ó, tem que deixá-los um pouquinho maior. Espaço branco. Espaço branco. Você dá uma curvadinha aí porque... Vamos lá. Tá vendo isso daqui, ó? Bom, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse espacinho branco, ele segura essa bolinha do ar. Então, na hora de riscar, eu risco. Eu tenho que deixar esse espaço um pouquinho maior. Porque na hora de cortar, fica mais fácil. Eu preciso pôr o mimenta aqui? Não. Nesse. Então, aqui é assim. Nem aqui também. Tem um desenho. E eu tenho acetato. Acetato. Coloco em cima do desenho. Não, entendi. O espaço branco tem que ser maior. Mas, então, aqui... Porque eu fiz aqui, bem para cá. Não é. É aqui mesmo. Isso aí. Tudo bem, né? É. O ar é que é o problema ali, porque ele está... É para não deixar uma perninha muito pequena segurando aquele triângulo do quadrado, né? Vai e volta. Que é a parte interna do ar. Porque senão cai. Mas, então, aqui é o que eu faço. Estou tremendo. Mas, eu tenho que ver o que é virou e já ficou. Estou tremendo. Estou tremendo. Esta é a prática, né? Você está te amando aí, né? Estou. Eu vou colocar a mão na frente. Estou. Estou deixando. Estou. Estou. Está tudo. Está todo. Eu não sei fazer regra. Estou sem regra. E já fechei aqui. Isto. Para mim precisa de regra. É que do jeito que eu estou fazendo, ele não vai ficar uniforme. Na real a pessoa tem que ter algum talento. Eu tremo demais, eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer. É tipo expectativa. Não, mas é que na hora de você cortar, você vai cortar o contorno, não a parte, né? Então fica mais simples, né? O pintar é assim, é mais tranquilo que o cortar. O cortar é definitivo, né? Não, não tem. A gente acaba chegando à conclusão de que fazer o acetato, fazer o estêncil, seria a parte artística. Depois do pintar, pode ser uma parte meio operária, eu acho. É. Mas é tudo eu acho, né? Eu acho que a parte de pintar deve ser mais simples. Eu já consegui ter mais habilidade para pintar a aplicação da tinta por causa do trabalho das faixinhas, né? Essa jornada já são mais de 7 mil, então a gente vai pegando a gente. Você vai adquirindo experiência, né? Agora o desenho é a primeira vez. Eu vi uma moça fazendo uma faixa pela primeira vez, só que ela é design, né? Então, ela já colocou fita crepe aqui, fita crepe ali, já prendeu daqui, prendeu ali, quer dizer. A senhora fala, ah, não é tão simples, né? E a coisa que eu mais gostei de pintar foi o lulão naquelas faixonas que a gente fez. Nossa, era emocionante. A gente foi tão linda aquela noite se pintando em roupa. A gente não sabia se ia estar certo. Me deu. Vou te fazer um beijo. Eu tirei o espaço branco na hora de cortar. Eu tenho que deixar. Cresceu. Olha que lindo que ficou. Ficou ótimo, né? Ficou torto, mas ficou lindo. Não, mas agora você tem condições de corrigir na hora de cortar. Mas eu quero torto, eu não quero reto. Você quer que tenha identidade. Liberdade poética. Exatamente. Tem que ter identidade. Ela vê a faculdade. Esse foi o que eu fiz. Vou roubar essa, desculpe. Eu vou colocar um passarinho no final do Lula livre. Para representar a liberdade. A liberdade. Como assim mais detalhado? Eu vou fazer, eu vou trabalhar em equipe. Alguém desenha e corta e eu pinto só. A gente pode especializar, né? Contratar alguém com alguma coisa. De ouro, né? Você vai cortar onde está. Então, essa ponte aqui, na verdade, não... Não é necessário. É o contrário. A ponte é porque vai ser... É... É... A ideia da ponte é assim. Se você fazer uma vez aqui... Cadê a câmera? Cadê a câmera? Eu sei quê? Lula livre. Sanjitsu. Isso! Vamos lá, vomam lá. Oh, mas eu tirei os espaços. Ficou ótimo. Vocês estão vendo aí como ficou? Deixa eu tirar aqui um pouco do zoom, ó. Ficou muito bom Agora que são elas Agora é pegar o bisturi É hora de cortar o dedo Eu acho que se tivesse uma régua Ficava mais fácil de fazer Esse aqui, porque eles são linhas retas Exato, com uma iluminação Só de ter uma iluminação direta Aqui em cima E uma régua, você consegue Ter um refino Motor aí Ficar seguida mais Eu vou pausar agora Daqui a pouco a gente volta com o corte Levanta, você tá? Aí, olha que coisa de louco Vocês estão vendo Como está ficando Ela vai continuar Agora ela vai fazer a parte interna Que é a parte mais difícil Que são os olhos E tem que manter a expressão Tem o carretinho, menina A mão livre Eu não consigo fazer reto desse jeito Eu não consigo Mas dá pra usar uma régua, né? E essas letras Você tem até uns moldes já preparados Essas letras, né? Eu vou comprar régua Ah, é? Eu usei aqui, ó Queria ficar Cuidado de... João, onde põe a ponte? Do lado, na orelha É tradicional Faço a ponte aqui? É Uma ponte aí E outra do outro lado E a boca não tem, né? A boca não tem A boca já era Aí vai ficar um... Ó Aqui nesse desenho Vai ser necessário Colocar algumas pontes Porque essa parte aqui, ó Vai ser extraída Se extrair tudo isso aqui E isso aqui também Não vai permanecer Então ela vai criar uma ponte aqui Uma ponte aqui Uma ponte aqui Uma ponte aqui Pra que essa parte Continue E aqui tem um buraco Exatamente É isso mesmo As quatro pontes Fica assim Porque onde não tem É Uma ponte só Eu acho que é melhor Que tudo É, fica mais bonitinho É E essa E o Grécio Está começando Não, são linhas retas Então eu tenho mais facilidade Porque o meu problema São as linhas retas, né? Por isso que eu falei Que o meu não vai ficar reto É, então A gente consegue fazer tremenda Com nós mesmo Isso aí Opa As partes que eu não tenho a menor ideia Como que faz Aqui o Luiz Vai aquarar a pompa, né? É, tá Não precisa do quadrado É só a pompa, né? Isso que você vai fazer Você só vai riscar ela E sem esse quadrado Ou você vai fazer como? Você acha que o quadrado Dá uma reanluçada, viu? É Só que é difícil Fazer esse quadrado Sem régua, viu? Tem régua ali, ó Tem? Deixa eu tentar Então Mas aí você tem que ver Qual é a parte que vai É, porque Tem que pensar inversamente, né? É E tem que pôr uma ponte Pro olhinho, não é? É Diogo Complicado Diogo, chega aqui, ó Vem ajudar aqui o Luiz Por quê? Aonde que ele pinta? Eu acho que você Contorna A ave só, né? Só a ave E o olho? Como é que faz? O olho não fica Ou Você Faz uma ponte Faz várias pontes Aqui 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 E aqui Você emenda Você tira como se fosse Só esse pedaço Não, vamos fazer mais simples hoje, né? Depois a gente Pensa O olho Na hora que você for fazer Você pode cobrir o olho Você coloca uma bolinha de fita crepe Ah, tá O olho você coloca Uma Ai, desculpa Ó Na hora que você precisa de uma Inclusive eu preciso É verdade Consultar de novo, tá vendo? É Você foi fazendo umas pontes Não, eu colo com Eu raspo a tinta, né? Aqui, ó E coloco Colo com um super bombe Um pedaço de acetato Caramba, que legal Aí a Raquel vai começar A operação cirúrgica Certo, Raquel? Exato Pisturi Pisturi Anestesia Anestesia Lula livre Lula livre Saiu do lugar Calma Eu tô calma Muita calma nessas horas A mãe do paciente aqui Que nunca E eu vou dar uma pausa É, cadê? Consegui fazer minha primeira imagem Não é Papai Noel não, tá? É o Lula É Não é Papai Noel não, viu? Tá vendo? Vamos fazer os testes A gente vai ver se com o bisturi Eu consigo fazer alguma coisa Eu tirei dessa imagem aqui, ó Vocês podem ver Tá aqui a imagem E aqui tá o acetato correspondente à imagem Aparentemente eu consegui Ou seja, não é tão difícil, tá? Porque artista nunca foi Comprar a máquina Comprar uma tela de cil que tava ali Eu quero uma máquina de corte Minha máquina de corte, minha vida Minha, exatamente Olha aquela que ela se tem Não, eu vou ser mais Vou comprar aquela máquina que já faz a camiseta Eu vou comprar a camiseta pronta Suas capitalistas Aquela da propaganda lá? Como é que eu quero falar? Não, que o pessoal lá no... No prazo lá? No Curitiba tem Eles fazem as canetas e tudo É, então Porque você faz chinelo É que isso daqui é arte, né? A Lucy tem uma que corta Num negócio e aí você usa a estampa Não, não, você pode fazer sempre Não, não, você pode fazer sempre 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 É super difícil de ver alguma coisa O pessoal vai ver que é um link Não, não, não Dificulta muito a cortar Essa link, por exemplo É muito mais difícil A cara já foi pra... Tipo hard, tá vendo? A gente não tá nem fazendo mais encostada Será que eu consegui? Melhor você encostar de novo Não, é porque eu... Eu passei em alguns paluninhos Aí ele soltou Ah, agora você tá fazendo a... Nessas partes grandes Deu pra fazer isso Quando chega perto da ponte Eu tenho que tomar cuidado Ah, a ponte é o segredo Pra não estragar a peça Conseguiu Uma parte do M Eu achei que eu já tinha feito tudo Já fiz o Lu Lu, mas riscou O Lu já saiu O meu também, ó Lu Mas dá pra corrigir É, dá pra colar, né? É, dá pra colar usando o Superbomb Tem como você fazer uns reminhos Espertos Eu quero ver Aquela faixinha lá Que a gente vai fazer Aquelas faixinhas de... Ai, as faixinhas são... As faixinhas... Qual que é o tamanho das faixinhas? 90 por 20 90 por 20 Aquelas faixinhas é o... Tem que colocar a hashtag Né? A hashtag Lula Frio Né? Lula Vip Dá pra fazer a hashtag? Tá Aí sim A hashtag é algo que precisa de bastante ponte, não é? Aqui não corta nada Pra silcar É, é muito difícil Porque tem muita ponte Ficaria um quadrado vazio, né? Se você recortar Você tem que utilizar completamente Ó Você apoia o dedo aqui Pra nessa mesa Porque ele só vai com a lâmina dela Daqui a aqui só Então Os cirurgiões aí Já estão no quarto ano de medicina Eu ainda tô no primeiro Pra que que serve o marido, né? Pra alguma coisa tem que servir Pra alguma coisa tem que servir Eu também acho Tá indo, tá indo Tá em casa e pra lá na luz Ó Nossa, precisa arrumar o texto Ai meu Deus Passar a boca Deixa eu ver o cara Pra vocês não entendem Porque os caras gostam de ser de direito É tão mais fácil ser vagabundo Mas eu consigo tão feio, gente Eu não mereço o marido que lava a louça Não, então Mas não é tão mais fácil ser vagabundo Eu falo pra vocês Esse negócio aí é A gente tem que fazer O contraponto E entender que O ser humano é igual Mulher e homem é igual Os dois tem que fazer as coisas Não tem esse papo de Ah, a mulher vai fazer isso O homem vai fazer aquilo Pelo contrário Se os dois fizerem juntos É melhor ainda Nossa, a coisa sai assim Sim É, mas É, mas O negócio é que a Anissa não pode Ela não pode mesmo Como que tá ficando o da Raquel, ó Desculpa aí, chutei a missa Eu acho que isso Esse chute foi proporcional É, foi Sabe como é? A vergonha, né? Não vou passar sozinho Concentrirem o corpinho Dá pra salvar essa parte Pra fazer o contrário Tá, pois é Ó, tem o rapinho aqui, ó Pois você vai lá Pega a camiseta Coloca um quadrado Bota essas coisas dentro E pinta Vamos lá Posso usar? Pode Pra cortar o bolo Ah, eu acho que eu queria O bolo Com bisturi Vai ficar uns pedaços De bisturi Olha, gente Ela já foi Agora falta o livro É o contrário É que isso não é a asa Isso é o rabo, né? É o rabinho É o rabinho Acho que a pintura Vai ficar pra outra aula Eu acho que Precisa ter umas 5 aulas Tessa 3 só pra cortar 4 só pra cortar Vai ter que fazer Um pequeno acerto Mas tá vendo Como já tá quase preenchido Agora vou eu me arriscar, tá? É Só pra Pra ele fumar, né? Jogo, você não quer fazer um Não me mostra Um breve Que foi feito, né? Ah, tá Bola E depois a gente tira o excesso Passa a cola Tira o excesso Aqui já tá ok Já foi a gente passar Tanta toda a cola E tirar o excesso Então, né? Nessa fase do estêncil A gente aplica a cola permanente A gente tá deixando ele mais grosso Pra ele ficar mais seguro, né? Essa cola aqui, ó Cola permanente Compra numa loja Que vende material pra silk stream Essa cola ela não sai Ela vai continuar no estêncil Então quando a gente for pra aplicar a tinta Principalmente spray Ou tinta mais líquida Ele fica colado no tecido ou no papel Então ele não borra Uma das características do estêncil É ele ser meio borradinho Assim ele fica mais Ele dá um acabamento melhor E bagunça menos Esse é o afesso E esse é o direito Aqui a gente vai colar Da hora que aplica no tecido Ele fica lá Não precisa colocar Fica crepe Essas coisas assim Não precisa ficar fazendo pressão também Então uma pessoa sozinha consegue aplicar Já faz uma vez Já faz uma vez Então assim A gente nesse Estêncil A gente acabou fazendo um prolongamento aqui, ó Porque Pra poder caber o estêncil direitinho Porque não ia dar, né? Então pra gente ter onde segurar E na hora que passar o rolinho Não sujar esse negócio Isso Esse daqui Ele é Pode ser feito Sim, pode ser feito com spray Mas eu vou mostrar primeiro Como é que faz com o rolinho Como o nome é disso aqui mesmo, Gilga? É faixa de mão? É faixa de bolsa Faixa de bolsa Faixa de bolsa Você dobra e bota no bolso Põe na bolsa No bolso E na hora que E você mesmo só estica ela, né? Isso Quando nós formos Tem que ter um cuidado Pra que essa faixa Ela tá maior, né? Ela tá por um metro Mas normalmente Pode ser de um metro também Que é bom e tal Mas normalmente Ela tem de 90 centímetros Por 20 centímetros 90 por 20 Então você tem que ter o cuidado De colocar centralizada, né? Tá? Aqui tá bem centralizada É fácil porque tá Com a extensão direitinho Mas eu acho que a CELA Mas se fosse 90 centímetros Ele tem que estar mais pra cima Assim, ó Tá vendo? Essa distância aqui, ó Tá dando dois dedos e meio do meu Aqui tá dando dois dedos e meio do meu E o... Mas se ela fosse 90 centímetros Isso aqui não iria aparecer Então você tem que só centralizar Outra coisa Se você usar tinta de silk A tinta de silk Ela mancha a roupa E pinta a roupa, na verdade Então se você usar Prefira estar com uma roupa Que possa Obviamente sujar Mas caso você suje algo Que você não queira Ou estrague Às vezes pode acontecer De você errar Então você tem que lavar imediatamente Você vai direto na água Enfim embaixo da torneira E lava No TNT ele sai tudo É só eu dar uma esfregadinha Ele vai saindo Vai tirando tudo Quando ela estiver seca Você pode fazer novamente Essa é de silk É A tinta é de silk É uma pasta, né? É A gente só pega Pra fazer Passar a tinta A gente vai pintar com rolinho O segredo desse rolinho É assim Ele tem que ser É Tá bom, Diogo Ele tem que ser Se ele estiver muito apertado Estiver com tinta demais Você dá uma lavada Pra ele não ficar Ruim de passar Fica grudento, né? É Mas por exemplo Aqui ele está ótimo Ele está gordinho Então aí você vai passar O ideal Sempre É nunca ir e voltar Por quê? Porque certos lugares Onde tem essas pontes Aqui as pontes Elas são grandes Então não acontece tanto Mas nas faixinhas menores Se você bate na ponte Por exemplo Aqui você faz isso Isso aqui pode levantar E estragar o seu estêncil Então você tem que tomar cuidado Na hora de você passar Parece tão fácil, né? Eu acho que essa parte É mais fácil Que a parte de cortar estêncil Esse principalmente Essa parte de A pintura é rápida também Essa é a produção, né? É aí que você Não, e cada vez que você usa O acetato Ele vai ficando grosso Porque ele vai ganhando Uma carga de tinta E ele vai ficando mais resistente, né? Isso, mas isso só serve Para um acetato Um estêncil desse tamanho Os das faixinhas, por exemplo Que a gente Ó Não pode levantar Então tem que vir para cá Tá vendo? Que são pequenininhas Conforme vai passando Você vai passando tinta Ela vai engrossando E aí você perde o acetato Então para você não perder Aqui a gente não fez isso Mas quando você está Pintando com aquelas faixinhas Pequenas Menores Como essa Por exemplo Como essa Então você tem que lavar Então você pega uma esponjinha E lava e tira tudo Com cuidado Para não levantar nunca Essas estruturas aqui, ó Porque é isso que arrebenta Você retira o excesso de tinta Tem que tirar o excesso de tinta E aí você bota Embaixo da água e lava Então, sei lá Fez 20 faixinhas Já vai lá e lava Por isso que o ideal é você ter mais de um Um estêncil E aí é só secar com um pano e pronto Claro Esse, como esse aqui é grande, ó Dá para ver que ele está meio levantado Então talvez o ideal Fosse que ele tivesse Cola como a gente passou Naquele outro Porque daí ele fica bem preso ao tecido E não tem risco de vazar Essa tinta é realmente verde Ela não tem como escorrer, né? É, ela é mais grossa A vantagem dela É que como é uma tinta de silk Depois que ela seca Ela pode ser lavada na máquina Depois de 72 horas Você pode lavar Que ela não vai sair Nem na roupa que tiver Em volta, né? Junto com a máquina Nem vai sair do seu desenho É o ideal para camiseta, né? Isso E para as faixinhas também Por quê? Porque se você vai num ato Com uma faixa que é feita Por exemplo, em guache Ela pode escorrer E perder toda a tinta Se chover, você... Então É um custo É um pouquinho maior O custo Nem sei se é tanto Mas dura Dura, né? Aí, ponto Terminou Você vê se sua mão não está suja E você levanta assim, ó Normal E agora a gente vai ter Um lula livre Isso E aí você tem a faixa de mão Aí você tem que pôr para secar É bom que tenha um lugar Pré-determinado para secar É para se dobrar a mancha, né? Isso Então uma coisa que dá para fazer É colocar, por exemplo Em varal de... De chão Que você coloca Ele penduradinho assim Você põe com cuidado E aí ele vira e fica E aí você põe... Arara de roupa Qualquer lugar que dê para você pendurar Isso, que dê para você pendurar Que não bata em nada Demora para secar? Ele leva mais ou menos Uns 10 a 15 minutos Para secar Mais rápido Por isso que o ideal é também Não precisa Não tem necessidade De enfiar muita tinta Está vendo? Eu não passei muita tinta E ele já ficou Sim, está muito bom Né? Aí você põe para secar Vamos pôr aqui Agora todo mundo vai fazer o seco Pôr no portãozinho ali, ó Acho que foi o suficiente a aula Para vocês entenderem Os conceitos básicos, tá? Coisas que vocês se inscrevem no coletivo Começam a ajudar no coletivo Porque a gente ensina muito mais Essas são as faixinhas do coração Deixa eu só puxar um pouquinho mais Você quer colocar bem centralizado, né? É, essa tem que ser centralizada Porque é aquela faixinha Que vai na cabeça Aí a gente acaba... Essa é uma telícia Em vez de que é sempre no mesmo sentido A gente começa a fazer Não quer parar mais Essa rende, né? Em vez de você ter que passar letra por letra E às vezes a gente faz uma vez só Ai, que linda Muito bom, né? Essa foi a que você cortou? Não Ah, não, já estava Não, essa é... Porque ela é diferente da que a gente tem silcado ali Essa é a que o coletivo coração distribui Essa é Era só o Lali E agora pegou o nosso coração Isso Na Marcha das Mulheres a gente fez Mas esse você trata aqui quem cortou? Com o símbolo feminino Essa eu acho Já veio pronto Essa alguém cortou Foi a da Rosa, né? Ah Essa foi a da oficina Foi cortada aqui Foi cortada aqui Ah, legal Essa faixinha é do zero Foi desenhada É a estreia Cortada e... E pintou Agora a gente leva pra secar Aí, gente Vocês gostaram? Já sabem, né? Começar a fazer alguma coisa E ir pra rua, tá? A gente precisa de gente na rua Falando que o Lula é inocente Essa é a realidade A gente não pode deixar a injustiça continuar acontecendo Bom, galera Agora eu já estou em casa Tá vendo? O resultado do acetato de hoje Eu já cortei a parte do cabelo Eu já tirei Tá vendo? Ainda preciso mexer aqui Eu tirei também essa sobrancelha aqui É, não dá pra ver Mas... É isso aí, tá vendo? Vou complementar Tirar a parte da barba Corrigir a parte dos olhos O nariz É um jeito de fazer a boca com a ponte Que não atrapalhe A visualização, né? Ou... Muitas vezes eu tirei a boca, né? Mas... Não sei Materiais, né? Esse material aqui, ó Muito bacana, né? Essa aqui é a faixa de mão Esse aqui já não é feito do mesmo jeito É feito diferente Lula livre